Então, olha só, a gente está fazendo um fechamento no nosso conteúdo dessa primeira etapa do curso, que é do NPC1, tá? E a atividade que eu coloquei lá para vocês é uma reflexão sobre todos os períodos que nós estudamos, tá? Como é uma atividade não pontuada, não tem obrigatoriedade de postagem, certo? É realmente mais uma espécie de revisão mesmo dos períodos que nós estudamos ao longo desta primeira etapa, tá certo? Tá certo. Para dar um suporte, certo? Para quem quiser e quem for fazer a atividade, eu estou colocando aí essa tela, tá? Que eu não sei se você está vendo bem, mas eu coloquei com tinta colorida para que ela pudesse ficar destacada, certo? Certo, estou vendo sim. Então, eu estou fazendo aqui uma recuperação das principais características de cada período. Então, por exemplo, no período colonial, a gente viu que os Estados Unidos eram submissos à Inglaterra, né? Então, eles tinham uma necessidade de libertação, eles queriam a independência. Mas, ao mesmo tempo, havia algumas pessoas que diziam, não, olha, vamos ter calma, porque precisa ter regras, né? Para essa independência, não pode ser só liberdade. E nessa fase, não houve produção escrita, né? Significativa. Era mais mesmo as narrativas orais, né? E alguns documentos políticos, como tu estás lembrado, que foi aquela história lá do bom senso e do senso comum, né? Sim. Depois veio o período pós-colonial, né? Quando foi decretada a independência. E aí, os Estados Unidos começaram, as colônias, no caso, né? Começaram a formar núcleos sociais, certo? Cada uma com as suas características. E isso trouxe aqueles problemas, né? Toda vez que um núcleo social se forma, quando muitas pessoas se arrumam no mesmo núcleo, começam a aparecer conflitos, né? Então, aí, o problema daquela obra lá do William Brown, que trabalhava ou que falava sobre o incesto, né? Sobre aquela coisa do relacionamento entre irmãos, né? Entre pessoas da família, certo? Certo. Então, esse período pós-colonial, ele foi marcado pela independência, né? Que foi o fato significativo. E também pelas mazelas sociais, né? Quer dizer, aqueles conflitos naturais de uma célula social em formação, correto? Depois disso, vamos dizer assim, os americanos começaram a ficar um pouco cansados desses conflitos e acharam que a vida era mais uma coisa individual do que coletiva. Então, a gente começa o período romântico, onde havia uma centralização no indivíduo, né? Então, ele pensava muito mais nele do que no grupo social em que ele estava. E aí, começou a haver um certo escape dos problemas sociais, né? Então, olha, eu não quero mais estar no meio dessa confusão. Eu vou me afastar, vou fugir da minha realidade, vou fazer contemplações, meditações, mas, ao mesmo tempo, eu vou me punir por causa disso. Então, no romantismo, o que aconteceu foi que o indivíduo, né? Ficava muito preso a essa contemplação, a essa meditação, com o objetivo de se punir, de sofrer, tá? Então, isso começou a causar alguns efeitos. E o principal deles foi que alguns autores, já mais lá para o final do período romântico, começaram a criar obras muito cruéis, né? Coisas assim, muito violentas. E aí, a gente tem um pedaço do romantismo que ficou conhecido na literatura americana como dark romantismo, tá? O dark romanticismo, que é aquela fase já quase final do período romântico em que a gente tem, por exemplo, um Edgar Allan Poe com aquelas obras em que ele mata animal, mata gato, né? Mata gente e cria aquelas coisas, assim, horripilantes, vamos dizer assim, tá? Então, esse foi o período romântico. Que, por causa dessa coisa toda, né? Que ele sofreu, vamos dizer, lá para o finalzinho do período, os autores e a própria sociedade americana também começou a ficar meio que saturada desse sofrimento, né? Dessa coisa assim, meio cruel, meio violenta. E começou a questionar, a dizer, mas por que que eu tenho que meditar, que eu tenho que refletir para sofrer, para me punir? Não, para ser violento. E aí a gente começou, então, a entrar no transcendentalismo, cujas características são parecidas. Então, tem meditação, tem reflexão, porém, não tem mais fuga. Ninguém foge mais, tá? No transcendentalismo, havia essa reflexão, essa meditação, essa contemplação, mas não com o objetivo de sofrer, e sim com o objetivo de crescer, né? De interiormente, de se aprimorar interiormente. Ou seja, de transcender, né? Então, enquanto no romantismo a individualidade era voltada para o sofrimento, no transcendentalismo, a individualidade era voltada para o crescimento. E essa foi a grande diferença. Então, vamos dizer assim, a sociedade, a literatura, né? Ela evoluiu para melhor, certo? Ela saiu do sofrimento para o crescimento interior, dos autores, das obras, dos personagens e tudo mais. E, por fim, nessa primeira fase, nessa primeira etapa dos nossos estudos, acabou a contemplação, acabou a meditação, acabou a reflexão, porque o mundo entrou em um período de progresso, em um período de industrialização, de ciência, né? Então, a sociedade, ela deixou de ser, vamos dizer assim, muito espiritual para ser mais racional. E aí, os autores começaram a pintar, né? Começaram a representar a sociedade real, quer dizer, a realidade como ela existia, tá? Então, daí vem o nome de realismo, quer dizer, você retrata aquilo que você está vendo, a sociedade te mostrar, mas de maneira real, sem ficar com essas, vamos dizer assim, essas viagens, né? Então, os autores passaram a mostrar os personagens, os enredos, né? Os lugares físicos das obras, exatamente como era a realidade da época, tá certo? E aí, a gente tem autores muito importantes, como foi o caso do Charles Dickens, né? Por exemplo, com as aventuras de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, né? Que, se a gente fizer uma releitura, a gente vai ver lá que o racismo já era uma coisa... A escravidão, o negro, né? O racismo, o negro como um elemento inferior, já era algo que se suscitava naquela época, tá? Então, isso é que eu estou pedindo para vocês fazerem lá uma reflexão, né? Se quiserem comparar essa reflexão com alguma característica ou qualidade que vocês encontrem na literatura brasileira ou na literatura portuguesa, né? Que vocês já estudaram e, enfim, talvez vocês consigam algum paralelo com a literatura afro, né? Que vocês também já estudaram. Então, assim, eu estou pedindo para vocês fazerem isso, mas realmente como um exercício de recapitulação daquilo que a gente estudou até agora, para que a gente possa, então, começar a partir da semana que vem uma nova etapa, certo, João? Aí nós vamos ter novos seminários e aí sempre daquela mesma forma, né? Seminário só na semana que for pontuada, naquela coisa do rodízio, né? Se a semana for não pontuada, aí é só mesmo estudo. Aí na semana pontuada, os seminários, tá? Com algum exercício em cima do estudo feito na semana anterior. Como a gente veio fazendo aí nessa primeira etapa de trabalho que eu acho que a gente concluiu com algum sucesso. Tu tens alguma pergunta, João? Tá claro isso aí que eu tô...